Paz do Senhor a todos, professor Robson Magalhães, vamos falar acerca do que é o avivamento diante dos fatos que ocorrem em Asbury, na pequena cidade, naquela universidade, nos Estados Unidos da América. Alguns reformados afirmam, avivamento só pode ocorrer por meio da palavra. Já os pentecostais afirmam, avivamento tem que ter a manifestação dos dons espirituais. Mas primeiro, a palavra avivar, do termo hebraico hayá, ela só pode ocorrer, primeira lição, dentro do povo de Deus, que vive uma letargia espiritual, um sono espiritual. Então, há esse despertamento, torna o povo de Deus mais vivo espiritualmente. Segundo ponto, o avivamento é uma obra da soberania do Espírito Santo. Nós não devemos padronizar o avivamento. Deus faz da forma que Ele quer. Quando se fala de palavra, não é porque vai ocorrer após a pregação de um sermão dentro de um padrão bíblico. Não é dessa forma, são pessoas que guardam a palavra de Deus. E acerca dos dons espirituais, ocorreram vários avivamentos, mas todos de formas diferentes, em locais diferentes, em regiões diferentes. Vamos pegar o exemplo de John Wesley. O inglês que foi pregar o Evangelho, já era cristão, foi pregar o Evangelho nos Estados Unidos da América. Volta frustrado porque não consegue ganhar uma única alma para Jesus. E ele começa ali uma campanha de oração, juntamente com o seu irmão Charles e com o reformado calvinista. Olha só, George Wiltshire. Esses jovens começam a orar na faculdade, muito semelhante ao que está ocorrendo em Asbury. E, nesta reunião de oração, desce o poder de Deus na vida de John Wesley, na vida desses jovens. E eles mudam completamente o cenário histórico daquele momento. John Wesley, por meio da vida dele, o aspecto social, cultural, político da Inglaterra se transformou. E 79 mil, exatamente 79 mil discípulos foram formados por John Wesley. Veja que o avivamento ocorreu de forma diferente naquele momento, naquela região, na vida dessas pessoas. Então, que nós possamos ansiar pelo avivamento. Porque essa é a terceira lição. O avivamento é uma obra da soberania do Espírito Santo por pessoas que desejam isto. Mas não há um padrão, não há uma forma. São pessoas que guardam a palavra de Deus e desejam ter o poder, ter esse fervor espiritual. Porque a palavra e poder caminham de forma convergentes. Que você e eu possamos desejar por um avivamento espiritual em nossas vidas. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família e o teu ministério. E siga-nos aqui no Instagram.